O pedido de ajuda para a polícia militar chegou através do telefone na manhã do último sábado. Os policiais receberam a informação de que um posto de combustíveis na PR-483 saída para Ampere havia acabado de ser assaltado. O proprietário chegou a vir no batalhão e contou os detalhes do crime. Entrou esses dois rapazes já gritando com uma voz firme dizendo que é um assalto, já foram puxando da arma, já foram empurrando a moça que estava no caixa e tinha saído, aí eu estava no escritório, quando eu percebi que o cara estava falando alto eu saí para fora. Quando eu saí para fora eles me empurraram dentro do caixa e daí fizeram, me obrigaram a entregar o dinheiro para eles. Aí eu tirei o dinheiro do caixa, eles pegaram o dinheiro do caixa e daí eles me deram um soco na cabeça, me deram uns coices e daí queriam o resto do dinheiro, queriam o resto do dinheiro, falei não tem mais e assim mesmo forçaram, forçaram, o cara me enfiou a arma embaixo do braço, aí eu abri a outra gaveta que tinha mais um pouco e eles levaram o restante, aí levaram tudo. A polícia avistou o carro suspeito com três integrantes e tentou abordar, porém o motorista não obedeceu a ordem de parada e seguiu em fuga. Iniciamos um acompanhamento ao veículo e esse veículo entrou em determinado bairro e quase se perdeu por algumas vezes esse veículo. Em algum momento esse veículo reduziu a velocidade e um dos três indivíduos que haveria furtado, corrigindo, assaltado o posto panorâmico, ele desceu do veículo e ganhou uma área de mato, ele entrou correndo para dentro do mato. Os outros dois indivíduos continuaram a se evadir da viatura e eles acabaram se perdendo poucas quadras à frente, onde a viatura conseguiu lograr êxito em abordar os dois indivíduos e recuperar os bens furtados, roubados do posto panorâmico. Dois suspeitos foram presos e encaminhados para a delegacia juntamente com o carro, a arma usada por eles, o dinheiro e objetos levados por eles no posto. Um suspeito ainda continua foragido.